Na cruz morreu o poder inocente Por meus pecados verteu o seu sangue O filho amado do Onipotente Por mim sofreu amargura e dor Agonizando pra dor ao seu Pai Com forte voz fez ouvir seu clamor Chegou a hora de tudo cumprir Para dar vida ao pecador Sinto um grande pesar em minha alma Ao recordar o seu sofrimento Cristo Cordeiro sofreu tendo calma Para que o homem desse fim Como oferta levada ao altar Foi Jesus Cristo se oferecer Em sacrifício a Deus Pai de amor Para cumprir todo o seu querer Cristo Jesus expirou no madeiro Foi o seu corpo levado à terra Mas despontando o dia terceiro Não mais a morte o pude reter Tendo descido um anjo dos céus Não se puderam os guardaços ter Aparecendo Jesus Cristo aos céus De ser medado todo o poder Eu não vou lá Eu não vou lá Eu não vou lá Então eu 검찰, tipoimo, instantácio Eu não vou lá A CIDADE NO BRASIL